Aê, esse é o Diddy Goodog, o cachorrão das putas Aê, esse é o Diddy Goodog, o cachorrão das putas Aê, esse é o Diddy Goodog, o cachorrão das putas Aê, esse é o Diddy Goodog, o cachorrão das putas Aê, esse é o Diddy Goodog, o cachorrão das putas Aê, esse é o Diddy Goodog, o cachorrão das putas Aê, esse é o Diddy Goodog, o cachorrão das putas Aê, esse é o Diddy Goodog